Para você que faz aniversário hoje, está nessa quinta, no horário de três e meia hora de Brasília, é o horário inédito do nosso espaço feminino, mas também você pode assistir na reapresentação às seis da manhã pelo site www.boasnovas.tv. Lá em cima, na telinha, você assiste, clica lá no assista ao vivo e vai conseguir assistir a nossa programação. Agora, se quiser também encontrar o programa no nosso canal no YouTube, tranquilo, lá você assiste o programa que você quiser, quantas vezes você quiser, reviva, enfim, www.youtube.com.br. Boas Novas Social. Está fazendo aniversário hoje, está celebrando com a gente? Felicidades, o texto que é o seu presente está aí, nesse caminho de agradecimento, de ações de graças, efésio Jesus, capítulo 5, versículo 20, para você, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Felicidades. No bloco anterior, terminamos falando sobre os desafios da adolescência e agora nós vamos nesse bloco pensar um pouquinho sobre, nesse momento de tamanho desafio na adolescência, como é que tem sido a nossa caminhada como pais? Que entendem e sabem que Jesus é nosso Salvador e Senhor. Você que é um pai, uma mãe, que sabe que Jesus é teu Salvador e Senhor, como é que você tem conduzido seu filho nesse desafio, nos desafios da adolescência? Você tem ensinado a Cristo ou ensinado o sistema religioso? Paula, é preciso pensar nisso, né? É com muito carinho, né? Porque como a referência de pai e mãe é a referência de paternidade desse filho com Deus, as exigências e a compaixão, o amor demonstrado por esse pai e mãe vão ser essa associação dessa criança com Deus, ou esse adolescente com Deus. Vai saber quem é Deus a partir do que o pai vive com Deus. É, dessa rede desse relacionamento, até do relacionamento dele com o pai, porque se diz que esse pai está ali submetido à palavra, qual a intenção dele? O que meu pai faz é exemplo daquilo que ele aprende na palavra que é de Deus. Ah, se meu pai agiu com tolerância, sim, provavelmente quando eu orar o Senhor ele vai agir com tolerância comigo também. Agora, quando é um pai que repudia, que coloca lá a instituição acima do relacionamento com Deus, é, eu não quero que você tenha o caráter de Deus, eu não exijo tanto de você, mas eu exijo que você esteja lá nos horários, naquela instituição específica, eu quero que você tenha um cargo, né? Não está preocupado com relacionamento, a criança vai achar que Deus é assim também. Deus se preocupa com o que eu faço, não com o que eu sou, nem o que eu sinto, né? É a relação que ele está tendo com o pai, então o exemplo de paternidade é aquele ali que ele tem, é o mais próximo, então quando ele vai se referir a Deus vai ser nessa hierarquia também, né? Então Deus, desculpa se eu não fiz isso aqui certo, olha, desculpa se eu não fui lá e não consegui esse cargo, desculpa se eu não estava lá na hora que mandaram eu estar para fazer tal função, não esse relacionamento, Senhor, eu estou aqui, estou incapaz, estou precisando de auxílio nessa área. Aí de repente está até decepcionado lá com essa questão da religiosidade toda, né? Aí o pai e a mãe já estão, e olha, aí não quer mais nada com Jesus, não quer mais nada com Deus, né? Também, né? Na realidade, assim, não é que o adolescente não queira nada com Jesus, ele não quer nada com as pessoas que traduziram para ele quem é Jesus, né? Pois é. E outra coisa, o adolescente tem um código ali que é o seguinte, não adianta eu vir com conversa para ele de faz o que eu estou mandando aqui, não faz o que eu faço, que isso não funciona, né? Eles são ultra sinceros nisso e aí eles vêm para o confronto mesmo, né? Porque eu tenho um companheiro aí de trabalho aí que ele sempre fala para mim, Ronaldo, você já viu que a gente, a criança vem tão sincera ali, né? Tudo, se você falar um negócio assim de alguém, aí ela vai chegar ali e até fala para outra pessoa, né? Ali, mas a gente infelizmente na caminhada começa a ensinar a criança a mentir sobre algumas coisas, né? Alguns procedimentos de dia a dia, né? E em relação ao adolescente, isso aí tem essa questão, né? De realmente ele cobrar muito a gente essa questão do nosso exemplo, né? Então quando a gente apresenta na igreja, a gente não batiza, por exemplo, não batizamos nas águas, né? Porque batismo nas águas é uma atitude consciente depois de arrependimento e tal. Então, quando é apresentado, eu mesmo falo para os pais, olha, não tem uma coisa mística aqui que vai fazer um milagre pelo seu filho, né? Vai depender de todo o seu exemplo, de vocês seguirem a palavra, né? A própria Bíblia fala isso, né? E eles vão ver, ensinando a criança no caminho, né? E não é só para a criancinha lá também. E o desafio vai ser maior ainda, porque a criança, você está até, de certa forma, dizendo, olha, fica quietinha e obedece, pronto, faz aqui, né? Tem hora que o pai pede os estribilha lá, né? E diz, olha, cala a boca e obedece logo. Mas não funciona assim com o adolescente, né? Porque, assim, a gente até estuda sobre isso, da fase do desenvolvimento da adolescência, que todos aqueles conceitos que eram, na cabeça da criança, fictícios, o que é juízo, o que é amor, o que é fantasia? No adolescente, ele está formado isso tudo. Ele já sabe o que é amor, ele já sabe o que é juízo, justiça, ele já sabe o que é fantasia, ele já sabe o que é democracia. Aí ele começa a formar os próprios conceitos, por isso se embate com os pais. Na igreja, na igreja, essas coisas são tão legais, assim, na igreja nós temos um departamento infantil e o departamento infantil é muito cuidadoso nessa forma de fazer com que a criança entenda e compreenda Deus. Então, foi colocado para ensinar sobre o Espírito Santo sobre nós, nos envolvendo. No plano de aula estava colocado da seguinte maneira, vamos ligar o ar-condicionado muito de lado e vamos trazer um edredom bem quentinho, bem aquecido, bem para aquecer mesmo. Aí, a aula de hoje vai ser sobre como é que o Espírito Santo é sobre nós, nos aquecendo, nos envolvendo. Aí ligaram o ar-condicionado, ficou todo mundo com frio. Aí, colocaram em cima das crianças o edredom bem quentinho, a professora abraçava gostoso, está sentindo frio? Agora não, agora está quentinho. Pois é, assim é o Espírito Santo. Bem quentinho, que aquece, que acolhe você, que tira você desse frio, da inconveniência do frio e te coloca nesse aquecimento. Um exemplo para mostrar na prática o que a criança precisa entender, o adolescente precisa entender sobre Deus. Que ele precisa ter essa noção real do que que é amor, vendo o amor, do que que é o perdão, vendo o perdão ali na atitude do Pai. Experimenta, não é? Eu me lembro que quando eu cheguei e fui pastorear a igreja da Dijão Batista lá em Manaus, ele, Ronaldo Lucena, pequeno, lá em Barbacena, 16 anos de idade, eu acho. Adolescente. E eu vi todos os adolescentes fora da igreja e dentro da igreja só tinha os adultos e idosos. Eu falei, o que que eles estão fazendo lá fora? Brincando? Não. E como atraí-los? Com música. Então a gente precisa fazer e pensar, parar para pensar, o que que nós como pais estamos fazendo ao invés de inspirar nossos filhos e atraí-los a Jesus, que é muito maior do que a denominação, inspirá-los e utilizar toda uma sabedoria da mente de Cristo que habita em nós, atraí-los a Cristo. Se é música, então usa música. E aproveitando já o exemplo que a Márcia trouxe, né, nesse sentido de que você fazia a igreja, nós sentimos que a gente era a igreja no presente. Porque tem muita aquela história, né, essa aqui é a igreja do futuro, né, irmão? Tá vendo aqui os adolescentes? Tá vendo aqui as crianças, né? A igreja do amanhã, né? Mas vocês faziam a gente se sentir assim, na igreja de hoje. Não é claro, tem aquele nível de responsabilidade, etc. Mas, né, a gente cantava também, tinha o culto dos adolescentes, alguém pregava também, não é isso? Evangelizar, alguém entregava lá um folheto, falava de Jesus pra outras pessoas, né? E eles ficavam em culto. E até hoje, olha, o Ronaldo é um deles. Então, falando com o pastor aqui, no nosso intervalo, a Bíblia em momento algum se refere dessa fase do desenvolvimento infantil, rotulando como alguém incapaz. A nossa sociedade sim. Alguém limitado, alguém incapaz, alguém inseguro. A palavra não. A palavra não. A palavra acha totalmente capaz. Eu falei sobre Timóteo, né? Paulo, quando fala a Timóteo, usa ele como modelo, olha, que te tenham como padrão. Quer dizer, um jovem. E tudo que a sociedade faz é pra estorná-lo menos. E a palavra o tempo todo fala, não, vocês são mais. E nem despreza a tua mocidade, né? Gente, esse assunto, vocês estão vendo, né? Quanto mais a gente fala desses desafios da adolescência e quanto mais a gente pensa em que tudo em que podemos fazer e ajudar, mais a gente descobre caminhos e soluções, né? Do nosso pai. Olha, nós encerramos esse bloco com o quadro Curta na Tela. Dá uma olhada. Jenny é uma menina que adorava ouvir músicas e ler livros. E os pais dela não curtiam muito isso. Ela estava doida pra ir pra faculdade e ter mais liberdade. Até que ela conhece o cara dos seus sonhos. E fica na dúvida, continuar os estudos ou se casar? Que rumo devo tomar depois do colégio? A história é tão boa que é difícil desgrudar os olhos da tela. Curta na Tela. Educação. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.